Efésios capítulo 4, vamos iniciar do verso 17, e diz assim Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos Eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão Devido ao endurecimento do seu coração Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a depravação Cometendo com avidez toda espécie de impureza Verso 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Quanto antiga a maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem Que se corrompem por desejos enganosos E serem renovados do modo de pensar, e a se revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, procedente da verdade Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira Falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um só corpo Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziga sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo Verso 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe Fazendo algo de útil para com as mãos Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Verso 29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas o que for útil para edificar os outros Conforme a necessidade para que conceda graças aos que ouvem Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Livre-se de toda a amargura, indignação, a ira, gritaria, calúnia Bem como toda a maldade Sejam bondosos e compassivos uns com os outros Perdoando-se mutualmente Assim como Deus os perdoou em Cristo Capítulo 5, verso 1 Portanto, sejam imitadores de Deus Como filhos amados e vivam em amor Como também Cristo nos amou E se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Espírito Santo Abre o nosso coração, nossa mente Somente a sua obra pode fazer isso Somente a sua pessoa pode fazer isso Estamos aqui para ouvir a sua palavra Estamos aqui para ser ministrado por ela Usa minha vida, Senhor Minha boca Que nós possamos ser edificados hoje Que nós possamos ser transformados hoje Prepara o nosso coração para isso, Senhor É o que nós pedimos a Ti, Espírito Santo Em nome de Jesus Amém, irmãos Irmãos, nós já estamos na quinta semana, né Da série de palavras Espírito Santo E eu quero só dar, fazer uma passagem rápida Para os que estão aí no meio Ou estão chegando hoje E para que a gente possa também entender A série que nós estamos construindo Eu tenho Tenho sido direcionado, acredito, pelo Espírito de Deus A construir uma série Com entendimento No sentido pleno Da obra do Espírito Santo E a primeira semana Nós aprendemos Quem lembra? Quem é o Espírito Santo? Essa foi a primeira semana Nós aprendemos que Ele é uma pessoa Ele é o próprio Deus Ele é a terceira pessoa da Trindade Então, falamos muito da pessoa do Espírito Santo A segunda semana Nós aprendemos sobre a promessa do Espírito Santo Jesus fez essa promessa Diz aos discípulos Dizendo, olha, ficar em Jerusalém Até que do alto seja revestido Em Atos 2 Essa promessa se cumpre A terceira semana Nós aprendemos sobre a obra do Espírito Santo No mundo Qual que é a obra do Espírito Santo no mundo? Alguém lembra? Convencer o mundo do quê? Do pecado Da justiça E do juízo Essa é a obra do Espírito Santo No mundo Nós estamos aqui Por causa disso Amém? Quem crê nisso? Nós somos convencidos do pecado Da justiça E do juízo Hoje nós estamos aqui A quarta semana Nós aprendemos sobre Uma das obras mais importantes Do Espírito Santo Na vida do cristão E qual que é Uma das obras mais importantes? Quem lembra aqui? O que o Espírito Santo faria Conosco Com os cristãos? Guiá-lo a toda A verdade Essa é uma das principais obras Do Espírito Santo Na vida do crente Daquele que nasceu de novo Amém irmãos? Quem quer ser guiado Pelo Espírito Santo aqui? Ele nos guiará Jesus diz né Quando o Espírito da verdade Vier Ele nos guiará Toda a verdade Então uma das obras Do Espírito Santo Na vida do crente É guiá-lo a toda a verdade E aí semana passada Muitos não estiveram A pastora Ela ministrou a palavra Inclusive já está Em nosso canal E ela falou Sobre Romanos 8 Aonde ela fala Da obra da carne Ali Paulo trata né E ela fez a A exposição do texto A obra da carne E a obra do Espírito Então você que não Não veio Bastante gente não veio Semana passada Vai lá no canal Igreja Eclesia E assista E aí ela finalizou Sobre a importância De andarmos no Espírito Finalizou ali No livro de Gálatas Não sei se os irmãos vão lembrar E o que que eu quero Construir com vocês Essa noite Eu quero com a ajuda Do Espírito Santo de Deus Aprofundar Mais sobre esse tema Tão importante Né Sobre a questão De andar no Espírito Um tema Tão relevante Para a nossa vida Porém tão negligenciado Pela maioria dos cristãos A importância De andarmos No Espírito E o que que isso Reflete na nossa vida Qual que é a importância Disso O que que isso vai mudar Na nossa vida E a pastora Ela finalizou isso Né Com muita Sabedoria Lá no capítulo 5 De Gálatas E ali no capítulo De Gálatas Ali no finalzinho Do capítulo 5 Na verdade em todo o texto Qual que é o propósito De Paulo Paulo Ele estava exortando Os irmãos Da igreja da Galáxia Paulo estava exortando Dizendo pra ele Olha A única forma De vocês saírem Desse legalismo Porque o problema Da igreja de Gálatas Era isso Eles receberam A mensagem do Evangelho Mas ainda existia Muitos judeus ali Que estavam tentando Induzindo eles A retroceder Na liturgia judaica Do legalismo judaico Né Olha Vocês tem que se circuncidar Porque se vocês Não se circuncidar Vocês não serão aceitos Por Deus As tradições As liturgias Que o judeu fazia Na época Então o que que Paulo combate Paulo combate isso Paulo exorta Os irmãos ali A pararem De viver Nesse legalismo E Paulo diz Olha A única forma De vocês matarem A carne de vocês Como é que é a igreja Andando No Espírito Ele diz Andai no Espírito E o propósito Ele fala Andai no Espírito Tem um sentido Tem um porquê Porque aquele Que anda No Espírito Ele não É dominado Mas pela carne Diga pro seu irmão Aquele que anda No Espírito Não é dominado Pela carne Quem crê nisso? A Bíblia fala Sobre isso Irmão Você tem que crer Ah pastor Eu tenho tanta Dificuldade na carne Eu tenho tanta luta Irmão Talvez algo de errado Talvez algo Vocês estejam Negligenciando Porque a Bíblia diz Que aquele Que anda No Espírito Ele não É dominado Pela carne A carne Já não mais Tem poder Sobre ela Eu não estou Dizendo Irmão Que nós Não vamos Errar Eu não estou Dizendo Que nós Vamos ser Perfeitos Eu não estou Dizendo Que nós Vamos se tornar O anjo Dizendo Agora eu não Faço mais nada De errado Não irmão O pecado Do cristão O ato De errar Do cristão Ele não É intencional Ele não Pode ser Intencional Cristão Cristão Que é Intencional Na prática Do erro Não anda No espírito O erro Do cristão A falha Do cristão Muitas vezes Ela é Por uma Por uma Falta de Vigilância Ela é Por uma Negligência Em alguma Coisa Na nossa Vida espiritual Um cristão Ele não Cai Por cair Aí cair Aí pequei Aí errei Não irmão Nós vamos Entender Isso O que anda No espírito Não é Dominado Pela carne Quem crê Nisso Dá um Amém Aí E a palavra Andar no espírito Significa Acompanhar Os passos Do espírito Olha que Interessante É porque Muitas vezes Nós queremos Que o espírito Santo nos Siga Nós queremos Nós achamos Que temos A capacidade De ensinar O espírito Santo A como Viver uma Vida santa Não irmão Quem faz isso É o legalismo Quem faz isso É Pessoas que vivem Ditadas por regras E regras Não são más Regras são boas Regras Não transformam Como a lei Não transformava As regras As leis Elas simplesmente Mostram pra gente O que é errado Mas ela não Transforma a gente Quem está entendendo? E é isso que Paulo está falando Andar no espírito Ou seja Acompanhe Os passos Do espírito O significado Outro significado É caminhar Com ele Quem caminha Com o espírito Santo? Quem acorda Pela manhã Fala Espírito Santo Bom dia Pra onde vamos Hoje? Quem é que faz isso? Tem que fazer Irmão Andar no espírito É isso É desejar Que o espírito Santo Te conduza Te guie Oriente você O outro significado De andar no espírito No original É andar Por onde ele anda E o que que isso Significa na prática? Andar por ele Onde ele anda Significa Eu vou estar Onde ele está Eu desejo ir Onde ele está Então Isso faz com que A gente Comece a pensar Algumas Atitudes Que nós podemos tomar Na nossa semana Em lugares Que frequentamos Em lugares Que nós somos Convidados a estar Eu quero estar Onde o espírito Santo está Ou deseja estar Eu não sei você Mas eu quero Eu quero andar Por onde ele anda E isso é andar No espírito E é isso Que Paulo está mostrando Pra aqueles irmãos Dizendo Olha A única forma De vencermos a carne É viver Andar uma vida No espírito É acompanhar O passo Do espírito Santo E isso Meus irmãos Vai exigir De nós Isso vai exigir De nós Sacrifício Isso vai exigir De nós Uma busca Pelas coisas Que agradam O espírito Santo Uma dedicação Uma renúncia Vai exigir De mim Fala pro seu irmão Isso vai exigir De você Fala pra ele Andar no espírito Vai exigir Coisa de você Quem quer andar No espírito Quem quer andar No espírito Irmão Levanta a mão Deixa eu ver você Quem quer andar Você está pronto Pra renunciar Muita coisa Quem está pronto Pra renunciar Muita coisa Porque vai precisar Porque vai precisar Renunciar E não só Renunciar Mas buscar Pelas coisas Que agradam O espírito Santo Às vezes O problema De muito cristão É esse Por não conhecer O que agrada O espírito De Deus Que está Na sua palavra Erramos Falhamos Por não Conhecer A verdade As verdades Que o espírito Santo Vive Querido Nós negligenciamos A andar Com ele E é isso Que Paulo Está tratando Com os gálatas Não só Com os gálatas Mas também Com os irmãos Da igreja De Éfeso Por exemplo Não sei se vocês Já tiveram A oportunidade Quem já leu Todas as cartas De Paulo Quem já leu Vai lembrar De que Paulo Em todas as suas cartas Não vou dizer todas Que eu não vou lembrar De todas Mas na sua maioria Se não todas Paulo Ele sempre fala Sobre a doutrina Paulo Ele traz A doutrina Os ensinos Os fundamentos As coisas sobre Cristo As verdades Do evangelho Então Paulo O que que trabalha Em todas as suas cartas Doutrina Fundamento Base do evangelho E aí Paulo também Ele trata Nas suas cartas A prática Ele fala também A importância Dos irmãos Praticarem Essas doutrinas Colocar em prática Os seus deveres Então Paulo Paulo sempre fala De doutrina E Paulo também Sempre vai tratar Sobre os deveres Do cristão Sempre A maioria das cartas Irmãos Paulo vai usar Esse argumento Paulo vai tratar Sobre essas coisas E a carta Constrói aqui Na carta Aos Efesos E por que irmão Que isso é importante Porque isso Mostra pra nós Que exige responsabilidade Nossa Também Nós não podemos Cair no comodismo De que Eu não preciso Fazer nada Eu não preciso Renunciar nada Eu não preciso Abrir mão de nada Eu não preciso Tudo que vai fazer Na minha vida É Deus Eu ouvi uma vez Um mecânico meu Que disse assim Pra mim De uma determinada Denominação Disseram assim Meu pastor É só Jesus Eu não sigo homem nenhum Eu sigo só Jesus Então ele não conhece A Bíblia Ah, eu Eu Creio em Jesus E eu creio que Jesus Vai me livrar de tudo Eu creio que minha vida Tá na mão dele Eu creio nisso também Quem crê nisso? Eu creio Mas irmão Isso tira de nós A responsabilidade Do evangelho Sim ou não? Não E esse é o maior erro Que os cristãos cometem O maior erro Que nós cometemos Igreja É achar Que nós não temos Responsabilidade E deveres É achar Que eu e você Tá tudo bem Tá tudo certo Ah, o senhor Vai guerrear por mim Ah, eu Eu não preciso fazer nada A minha vida Minha vida é do mestre A gente canta até A música do Lázaro Tá tudo na mão do mestre Sim Tá tudo na mão dele Mas o nosso Deus Ele é didático O nosso Deus É um Deus De relacionamento É um Deus Que coloca condições Pra nós Como colocou Pro seu povo Deuteronômio 28 Benço e maldição É como Josué Disse Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Eu não sei vocês Então o evangelho Ele nos ensina Que nós temos Responsabilidade e deveres Que nós precisamos Colocar em prática O que nós aprendemos As verdades do evangelho Nós aprendemos aqui Meus irmãos Que a obra do Espírito Santo Em nossa vida É nos convencer Sim ou não? Sim Essa é a obra dele Somente dele Ninguém aceitou Jesus Jesus te aceitou Não foi você Não foi você que escolheu Jesus Foi o Espírito Santo Aquele que convence O mundo do pecado Da justiça e juízo Que convenceu você A estar onde está Quem crê nisso? Você está aqui Porque o Espírito Santo Convenceu você Que esse é o único caminho Que você tem que seguir Ponto final É a obra dele Somente dele Isso não cabe a você Mesmo que você Não tinha problema Mesmo que você Irmão Não é os problemas Que nos levam a Cristo É o Espírito Santo De Deus E se ele te escolheu Se sinta privilegiado Por isso crente Quem se sente feliz Por isso? Que privilégio Olha para o seu irmão Falar irmão Que privilégio nós temos Fala para ele Que privilégio nós temos Crente Você não pode viver Triste por isso Você não pode viver Desanimado por isso Esse é o maior privilégio Que uma pessoa pode ter É estar em Cristo É estar aqui Congregando É estar aqui Ouvindo o Espírito de Deus Falando ao seu coração Nós aprendemos também Meus irmãos Que o Espírito Santo É quem nos guia E nos guia Toda a verdade Essa é a obra dele Nós aprendemos também Irmão Na palavra de Deus Que o Espírito Santo É quem nos santifica É ele que nos santifica Não só nos santifica Mas ele nos ajuda A viver em santidade Olha que maravilha Olha o que o Espírito Santo faz É ele quem faz Essa obra Mas irmãos Igreja Isso não significa Que não temos responsabilidade Paulo Ele vai tratar isso também Com os Tessalonicenses Ele vai chegar A falar no capítulo 4 De Tessalonicense Primeira Tessalonicense Ele vai chegar Para os irmãos E dizer assim Olha Vocês devem viver Para agradar a Deus Paulo está dizendo Vocês precisam viver Para agradar a Deus Vocês precisam Dedicar a vida de vocês Para agradar a Deus Deveres Responsabilidade E aí ele continua O texto dizendo E quem não vive Dessa forma Ele está dizendo E quem não vive Para agradar a Deus Ele continua o texto dizendo Está rejeitando a Deus Não só rejeitando a Deus Mas ele diz A Deus A quem dá o Espírito Santo Então meus irmãos Presta atenção Na responsabilidade Que nós temos Presta atenção Naquilo que a Bíblia Nos ensina A praticar A colocar em prática Eu quero deixar claro Aqui Que tem coisas Que somente O Espírito Santo Vai fazer Mas tem coisas Que nós Precisamos colocar Em prática Quem está entendendo Diga amém E é isso que Paulo Está tratando com os irmãos Da igreja de Éfeso Ele está dizendo Vocês precisam Agradar a Deus E como os cristãos Agradam a Deus A andar De uma forma Que agrade A Deus João Lá no Primeiro João Não lembro o capítulo Agora Ele vai dizer o seguinte Que aquele Que declara Que pertence A ele Ou pertence nele Nele quem? Jesus Ele diz Deve andar Como ele Andou Aquele que pertence A ele Ele quem? Jesus Quem pertence A Jesus aqui? Então você tem que andar Como Jesus andou Crente Aí você diz Jesus Pastor Pastor É impossível Com a ajuda Do Espírito Santo Tudo é possível Meu irmão É impossível Ser como Jesus Mas andar Como Jesus É possível O Espírito Santo Está aí Testificando isso Quem crê nisso? Porque tudo É obra do Espírito Se Jesus A ministério de Jesus A vida de Jesus Foi direcionada Pelo Espírito Santo E esse Espírito Santo É uma promessa Que temos Você acha que é impossível? Sim ou não? Não é impossível Porque toda a obra No ministério de Jesus Foi do Espírito Ele curou no Espírito Ele venceu o diabo No Espírito Porque o Espírito Levou ao deserto Para ser tentado Então tudo O que Jesus fez Ele fez pelo Espírito O mesmo Espírito Que foi dado a nós Quem crê nisso? E vou repetir Igreja Tem coisas Que somente O Espírito Santo Pode ajudar A cumprir Mas outras Cabe a nós Fazermos Por exemplo Na Bíblia José José quando foi tentado Pela mulher de Potifaz O que ele fez? Correu ou ficou lá parado? Correu meu irmão Quando José Foi tentado Pela mulher de Potifaz Olha Capou o gato Correu Correu tanto Meu irmão Que até a capa dele Ficou para trás Não ficou ali Dizendo Ah Jesus vai me livrar Jesus vai me livrar Me livra dessa tentação Não Jesus disse para os discípulos Orai e vigiai E vigiai a estar atento Vigiai a estar Em prontidão Olhando É como sentinelas Ficava lá No alto Olhando o inimigo E quando ele Avistava o inimigo Eles tocavam as suas trombetas Avisando todos Que o inimigo Estava chegando Então meus irmãos Nós precisamos Entender a nossa responsabilidade Em muitas coisas José correu E você fica lá Não Jesus Não vai te livrar Vai Vai Porque a Bíblia diz Que não há tentação Que não podemos suportar Mas também cabe você Cabeção Cabe você Cabeçona A dizer não Porque essa é a palavra De Deus Cabe você A depender A se curvar O Espírito Santo Dizendo me dá força Para vencer essa tentação Aí vem o Espírito E te livra Quem quer ser livrado Da tentação Jesus diz isso Quer ser livrado Mas não busca A fonte do livramento Que é o Espírito Santo Não há tentação Que Ele não possa Nos livrar Por quê? Porque o Espírito Santo Nos fortalecerá Nos ajudará Ele nos livrará Da tentação Não adianta Está ali No ato consumidor Esse Espírito Santo Acabou A decisão já foi tomada O Espírito Se retirou Quem está entendendo? Nós temos um exemplo Na Bíblia De um homem Que agiu errado Davi Davi fez o contrário De Josué José, desculpa Davi Viu Betseba Tomando aquele banho Num sol De 40 graus Em cima da laje E diz Eu quero essa mulher Para mim Se deita com ela Não era a mulher dele Vai o profeta Anatã E conta uma historinha Para ele E ele fica ali Possesso Com aquela história Achando aquela história Uma história injusta E ele diz Essa pessoa Merece morrer Pois é Esse cara é você 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 Davi Deus te deu tudo Deus te deu o reino Deus te deu tanta coisa Ele poderia te dar tanta coisa Mas o que você fez Agradou a Deus E Davi Sabe o que ele faz? Ele se curva Salmo 51 Ele se prostra Eu não sei Ele levanta Ele bate no peito Ele rasga a veste Eu não sei o que Davi faz Mas o que o Salmo nos mostra É Senhor Não retire de mim O teu Santo Espírito Davi sabia Da importância Da presença Do Espírito Santo Na sua vida Mesmo errando Mesmo falhando José correu Davi errou Mas Davi também Tinha a consciência Da importância Do Espírito Santo Davi tinha o entendimento Da importância Da presença Da presença Do Espírito Santo Na sua vida E a pergunta Que eu te faço É Você tem a mesma Consciência Que Davi? Você tem a consciência Da importância Do Espírito Santo Na sua vida Crente? Você tem essa consciência? Dessa importância Desse Deus Que habita em nós Você já parou Para pensar nisso? Nosso corpo mortal Pecador Recebendo a presença Do próprio Deus Irmão Você já parou Para pensar nisso? Que coisa Que paradoxo Que loucura De se entender Mas é assim Temos o Espírito Santo De Deus Na nossa vida E nós precisamos Ter essa consciência Como Davi Eu errei Mas eu não quero perder Deus A presença Do Teu Santo Espírito Eu falhei sim Eu peguei Mas eu me arrependo Porque eu não quero Perder a Sua presença Eu não quero perder A comunhão Do Teu Espírito Será meus irmãos Que nós estamos Agradando o Espírito Santo Ou nós estamos Entristecendo Ele E é isso que nós vamos Ver agora E agora nós vamos Entrar no texto Para saber Se nós estamos Agradando o Espírito Santo Ou entristecendo Ele Verso 17 Ao verso 19 O que que Paulo Está fazendo? Olha lá Assim eu digo a vocês E no Senhor insisto Que não vivam mais Como os gentios Que vivem na Inutilidade Dos seus pensamentos Eles estão Obscurecidos Entendimentos Separados da vida De Deus Por causa da ignorância Que estão Devido a endurecimento Do seu coração Tendo perdido Toda a sensibilidade Eles se entregaram A depravação Cometendo com avidez Toda a espécie De impureza O que que Paulo Está fazendo aqui Com os irmãos? Paulo está exortando A igreja Os irmãos de Éfeso Paulo está exortando eles Não só exortando Mas lembrando os irmãos Dizendo olha Vocês São Povo Diferente Dos incrédulos Vocês São Diferente Dos gentios Que eram os incrédulos Da época Que adoravam os ídolos Que se curvavam os ídolos Que praticavam a imoralidade E Paulo está dizendo Agora Vocês São diferentes Deles Vocês Não vivem Mais como eles Vivem Vocês eram assim Vocês praticavam As mesmas coisas Mas vocês São diferentes Em primeiro lugar Irmão Ele fala que O cristão Ele não vive Mais como Gentios Como que o gentio Vivia na época? Vivia de acordo Com o seu desejo Vivia de acordo Com os seus pensamentos Vivia de acordo Irmão Com o que queria Eu faço o que eu quero Pratico o que eu quero Me envolvo com o que eu quero Era assim Que eles Viviam O cristão Não O cristão Irmão Ele teve uma metanoia Quem aqui teve uma metanoia? Mudança de mente Quem teve encontro com Jesus aqui? Quem Jesus aqui pegou? Você teve uma metanoia A sua mente Ela foi transformada A sua mente Ela foi regenerada Quem crê nisso Diz amém A sua mente mudou Irmão A sua mente Não é mais a mesma Como era dos Incrédulos Como você era Acabou A sua mente É uma mente transformada Você teve uma metanoia Uma mudança de mente Hoje os seus pensamentos São pensamentos diferentes Sim ou não? Não pensa mais Nas imoralidades Que pensava Não pratica mais As coisas que praticava Por quê? Você foi transformado Pelo poder do evangelho Você foi transformado Pelo poder do evangelho Então nós precisamos Entender isso Meus irmãos Não somos Como os gentios Não somos Como o mundo Não somos Como as pessoas Do mundo vivem Quem crê nisso? Diga pro seu irmão Você não vive Mais como o mundo Você não vive Mais como os ímpios Fala pra ele Isso Ou vive Você não vive Mais dessa forma Paulo vai dizer Em 1 Coríntios Capítulo 4 Verso 4 Que o Deus Desse século Quem é o Deus Desse século? Diabo Tá com letra maiúscula O que ele fez? Ele cegou O entendimento Dos ímpios O impossibilitando De ver a luz De ver a luz De Cristo O que o diabo fez? Lá atrás E vem fazendo até hoje Cegando O entendimento Dos ímpios Dos perdidos Dos incrédulos Tem uma venda Nos incrédulos Tem uma venda Nos ímpios E essa venda Está impossibilitando Que eles vejam Quem Cristo é O libertador O caminho A verdade E a vida E esse Essa venda Que está sobre Os olhos Dessas pessoas Do mundo Fez com que Essas pessoas Se tornassem Insensíveis Coração endurecido Quem conhece Gente assim? Gente insensível Coração endurecido Quem conhece? Você vai falar De Jesus Coração endurecido Não quer ouvir Quer rebater Pessoas que estão cegas E isso é uma obra Do diabo E nós Precisamos orar Para que o Espírito Santo Desfaça essa obra Maligna Para que o Espírito Santo Tire dos olhos As vendas Que está impossibilitando Dessas pessoas Verem Quem Cristo é O Senhor E o Salvador Da vida delas Quem crê nisso? E todos nós Éramos assim Você era assim Você era assim Eu e você Éramos assim Não queria saber De Deus Não queria saber De igreja Queria curtir o mundo Queria viver Na imoralidade Queria viver Na droga Na prostituição Nós éramos assim Nós vivíamos Dessa forma Mas o Espírito Santo Se revelou a nós E hoje Nossos olhos Se abriram Hoje nós Temos a luz De Cristo Iluminando A nossa mente Os nossos olhos Podem ver Quem Cristo é Coisa que o mundo Não pode Coisa que as pessoas Que estão Com seus corações Endurecidos Não podem Por isso nós Precisamos orar Como igreja Para que o Espírito Santo Faça essa obra Em todos No mundo Na nossa família Às vezes um ente querido Querido não quer ouvir O Evangelho Da sua boca Não quer se curvar O Evangelho Mas não é uma obra nossa É uma obra do Espírito Você tem que orar Espírito Santo Faça o que eu não consigo fazer Porque o que eu pude fazer Eu fiz Nós temos que pregar O Evangelho Mas quem convence Nós temos que falar De Cristo Mas quem convence É o Espírito Santo A nossa responsabilidade É abrir a boca A responsabilidade O propósito Do Espírito Santo É fazer a obra De convencimento Por isso diga Para o seu irmão Não desista da tua família Fala para ele Não desista da tua família Tem momento Você tem que se calar Tem momento Fecha a boca Tem momento Que o Espírito Santo fala Vai lá Pode falar Agora é a hora O Espírito Santo Vai trabalhando Mas tem momento Igreja Que você ó Porque tem crente Que fala demais Que quer tentar Transformar um coração Que somente O Espírito Santo pode Por isso Nós precisamos Ser guiados Pelo Espírito de Deus Por isso Nós precisamos Ser direcionados Pelo Espírito de Deus Por isso Nós precisamos Viver E andar Com o Espírito Santo Para ele nos guiar A guiar A falar O momento certo A guiar A proclamar O momento certo E a hora certa Quem está entendendo Diga amém E é isso que Paulo está dizendo Vocês não vivem Mais como vocês viviam Há uma nova vida Aí o verso 20 É o verso 24 Vai lá comigo Ele diz assim Todavia Não foi isso Que vocês aprenderam De Cristo Então ele está dizendo Vocês não aprenderam isso Vocês não aprenderam Essas práticas Vocês aprenderam Agora uma nova vida Verso 21 De fato Vocês ouviram Falar dele Não só ouviram Mas nele Foram ensinados De acordo com a verdade Que está em Jesus Quando a antiga maneira De viver Vocês foram ensinados A o que? Despir-se Ele está dizendo Olha Nessa antiga maneira De viver Vocês foram ensinados A fazer outra coisa Ele continua A se despir do velho homem Que se corrompe Por desejos enganosos A serem renovados No modo de pensar E revestir-se Do novo homem Criado para ser Semelhante a Deus Em justiça E santidade Procedente da verdade Então o que? Que Paulo está construindo aqui Paulo ele continua Exortando os irmãos Dizendo Que eles tinham Aprendido Sobre Cristo Por meio da palavra Da verdade Que eles foram Ensinados Por meio da verdade E qual que é o ensinamento Que Paulo está falando aí O ensinamento é Vocês precisam Se despir Do velho homem Ou seja Tirar do caminho A palavra se despir No original é Tirar do caminho Pergunta para o teu irmão O que você precisa Tirar do caminho Para se tornar Um novo homem Uma nova mulher Pergunta aí para ele Tem que tirar Crente Queremos ser Uma nova mulher Um novo homem Queremos ser Um cristão Queremos ser Seguidor Discípulo de Jesus Mas não queremos Tirar coisas Que estão atrapalhando Que isso se torne Uma realidade Na nossa vida Se despir É tirar do caminho É remover É dizer Eu não quero Isso aqui mais Porque isso aqui Me faz retroceder Eu não quero Guardar mais Esse ressentimento Porque isso faz Eu retroceder Eu não quero Mais ser assim Porque isso Me faz retroceder Eu tenho que tirar Do caminho Não dá Meus irmãos Para adorar Dois senhores Não dá Para amar o dinheiro Mamão E não dá Para servir Deus Eu preciso tirar Coisas Que estão me atrapalhando Para eu entrar Numa nova natureza Eu preciso Tirar do meu caminho Coisas que estão Me impedindo A me tornar Um novo homem Porque esse É o propósito Do evangelho Ele diz Ser renovado No modo de pensar Quando eu estou Disposto Igreja A retirar Do meu caminho O que me impede De me tornar Um novo homem Como que Eu vou tornar Um novo homem Quando eu não quero Tirar do meu caminho As coisas Que me possibilita Como eu vou tornar Um novo homem Como eu vou me revestir De um novo homem Como Paulo está dizendo aqui Se eu não tiro Do caminho O que me atrapalha Como eu quero Viver em santidade Se eu não tiro Do meu caminho As coisas Que me faz Tropeçar Jesus diz Se o teu olho Te faz pecar Arranque Tira do caminho No sentido Claro Não literal Mas no sentido De que Coisas que podem Te atrapalhar No seu dia a dia A se tornar Um novo homem Tira do teu caminho É internet É o celular É a rede social O que que é Que está impedindo Você De se tornar Um novo homem Uma nova mulher Tira Se tua mão Te faz pecar Arranque Porque é melhor Entrar no reino dos céus Com uma mão só Do que duas E ir para o inferno Que está te atrapalhando Tira do teu caminho Remove Se diz Diz aqui né Se despir Dessas coisas Quem quer se tornar Um novo homem Uma nova mulher Aqui Comece A se despir De coisas Comece A se despir De coisas Porque só Se reveste De coisas novas Quem larga As coisas velhas Só uma nova Uma nova natureza Só pode ser gerado Quem está abrindo mão De uma velha natureza E eu oro Para que Deus Faça isso com você Paulo está dizendo Para aqueles irmãos Ei Em Cristo Jesus Eu e você Nós somos Novas criaturas Nós temos Uma nova natureza A natureza Que o Espírito Santo Gerou E é essa natureza Que o Espírito Santo Habita O Espírito Santo Habita Numa nova natureza Ah eu vou viver assim Ah eu vou andar assim Ah eu vou Não adianta Não tem presença Do Espírito Santo Não tem irmão O Espírito Santo Ele coloca Condições Para nós Não a gente Coloca para ele Não Essas coisas Deus Não irmão Nós temos que lutar Paulo diz Olha ainda não derramou Sangue Na luta contra o pecado Não foi derramado Sangue Paulo diz Se não me engano No livro de Hebreus Nós precisamos lutar Ah mas é na força Do Não Querido Não é no braço O que nós temos que entender É que tem coisas que cabem a nós Se dá Faça Se dá Vai Se dá Tire do caminho Se dá Remova Porque o Espírito Santo Vai concretizar Essa obra Ele vai Concretizar Não tem Barganha com o Espírito Santo E o que mais me entristece aqui É saber Que essa mensagem Não é para ímpio Não é para gente Incrédula Essa mensagem do apóstolo Paulo É para a igreja É para a igreja É para irmãos Que ouviram a verdade Que se batizaram Que participavam da ceia É para a igreja Paulo estava falando com cristãos Só que cristãos que estavam Vivendo de uma forma contrária Do que foi ensinado Cristãos que estavam vivendo Contra as verdades Por isso igreja O conselho de Paulo Nos versos seguintes São conselhos Que todos nós Devemos colocar em prática Todos Por quê? Porque aquele que vive Fora desses conselhos Estão Entristecendo o Espírito Santo A pergunta que eu faço é Quem quer entristecer o Espírito Santo? Ninguém Claro que ninguém Ninguém é bobo Quem quer entristecer Deus? Ninguém quer entristecer Deus Mas se eu falar para você Que muitas vezes Nós entristecemos Deus Se eu falar para você Que muitas vezes No nosso dia a dia Nós estamos entristecendo a Deus A gente as vezes não quer A gente não deseja isso Mas na prática estamos Por isso irmão O Espírito Santo Está falando ao nosso coração Essa noite Por meio dessa palavra E nos despertando A viver de uma forma Para agradar o Espírito Santo E não entristecer E a primeira coisa Que Paulo aborda aqui Com os irmãos é Ele diz Lá no verso Vamos lá comigo Verso 25 Portanto O que ele diz Cada um de vocês Devem abandonar E falar a mentira E falar a verdade Ao seu Irmão Presta atenção aqui O que que Paulo está falando Cada um de vocês Deve abandonar Cada um de vocês Devem abandonar É deixar de lado É dizer A partir de hoje Espírito Santo Eu não quero mais mentir Não é Ai Espírito Santo Tira a mentira de mim Não Espírito Santo Eu desejo não mentir mais Eu desejo não mais Ser boca do diabo É desejar É abandonar Dizendo Espírito Santo Eu não vou fazer mais isso Me ajuda Quem está entendendo? Deixa eu fazer uma pergunta Crente mente? Cristão mente? Sim ou não? Cristão engana os outros? Sim ou não? Cristão usa mentira Para tirar proveito Do outro? Sim ou não? Não Nenhuma das alternativas É não Mas se uma dessas alternativas São uma verdade Na tua vida Mas se uma dessas alternativas Fazem parte Do seu dia a dia Mentiroso Mentirosa Engana os outros Usa mentira Para tirar proveito Já falei aqui Do meu testemunho Antigo gerente Que eu tinha Todo vendedor mente Não Eu não quero ser assim Eu prefiro perder Venda Eu prefiro perder O emprego Mas eu não quero ser assim Porque eu sei o preço Da mentira No meu relacionamento Eu sei o preço Da mentira Na minha vida E eu não quero Viver assim Eu não quero Eu não quero Eu decidi E eu peço A ajuda do Espírito Santo A não viver assim E nós precisamos Pensar da mesma forma Irmãos Não é só porque Eu sou pastor Mas eu sou um filho De Deus Antes de eu ser pastor Deus me chamou Para ser seu filho E para honrar Como filho Não como pastor Somente Mas como filho Então não ache Que ah pastor Você está no pulpo Você está ensinando A verdade Eu não tenho Esse compromisso Tem sim Jesus diz Que as nossas obras Devem glorificar o Pai Nós somos sal da terra Nós somos luz do mundo Você também Por não ser pastor Não ser pastor Não ser evangelista Querido Você também Tem uma vocação De glorificar Deus Através da sua vida Lá no teu trabalho Com seus amigos Não importa A Bíblia Irmãos Ela vai dizer Que o pai da mentira É o diabo E se aquele Que se diz cristão Mente Ele é filho de quem? De Deus? Filho de Deus, igreja? Não Ele é filho do diabo Ai pastor Irmão É palavra de Deus Está dizendo Se o diabo É o pai da mentira Se aquele que mente Ele é filho de quem? Ah, mas é só uma mentiria Aí irmão Eu já ouvi crente Presta atenção Ah, porque que Raabe Mentiu lá dos espias Olha Olha irmão Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Raabe mentiu Irmão Raabe Era uma prostituta Aquela atitude dela Foi uma atitude tão Honrosa Diante de Deus Que Deus alcançou ela Alcançou sua casa Tinha um propósito ali Agora a gente quer usar a Bíblia Para dizer Ah, mas esse Raabe mentiu Vai lá para aqueles dois Que prometeram para Pedro Vender o terreno E dar tudo o que tinha Ananias, né? Se eu não me engano Esqueci o nome dela Zafira, né? Não Tudo que nós vamos vender aqui Pedro É o seguinte Nós vamos dar de aperta Para a igreja Nós vamos honrar a igreja Só que irmão Na hora que foi vender O Espírito Santo Fez uma obra maravilhosa Valorizou o terreno O valor que eles esperaram Falam Nossa, que valor Eu nem esperava isso Sabe o que eles fizeram? Nem ligenciaram Mentiram E Pedro diz Porque mentiste Para o Espírito Santo Esses que vêm Vão te pegar Caiu o morto duro Não só ele Mas a mulher A mentira traz morte E isso é no Novo Testamento, tá? Só pra te falar Não é lá no Velho No Novo Testamento Mentir o Espírito Santo Traz morte Talvez não essa morte literal Como Ananisa Safira Mas uma morte espiritual Porque quem vive na mentira É filho do diabo Então, meu irmão Se o cristão mente Ele entristece o Espírito Santo Por quê? Porque o Espírito Santo É o Espírito da Verdade O Espírito Santo Não é o Espírito Que tem aliança Com a mentira Ele é o Espírito Da verdade Então, toda vez Que você diz a verdade O Espírito Santo Opera Por mais que a verdade Doa Por mais que a verdade Confronte O Espírito Santo Opera Opera Essa é a obra dele Ele tem compromisso Com a verdade Mas se nós contamos A mentira O que que acontece? Quem entra a ação É o diabo Por isso que nós Entristecemos o Espírito Santo Quando nós contamos mentira Porque quem opera É o diabo E quando o diabo opera O Espírito Santo Tem que sair Porque não há espaço Na nossa vida Para dois senhores Diga pro seu irmão Diga a verdade Diga Custe o que custar Diga a verdade Fala pra ele isso Custe o que custar Sua vida Sua família Seu emprego Seja o que for Diga a verdade Porque irmãos Apocalipse 22 15 diz Que o inferno Foi preparado Para aquele que ama E pratica mentira Ama E pratica Quem aqui tem gente Que acredita Na própria mentira dele? Conhecido como Forrest Gump Né? Tem gente que é assim Meu irmão Acredita na própria mentira Convence as pessoas ainda A ajudar Na mentira dele E dela Envolve amigo Envolve amiga Envolve não sei quem Envolve mãe de fulano Esse clano Para sustentar a mentira Não pode ser assim O cristão Ele não é guiado pelo diabo Ele é guiado pelo espírito da verdade O cristão de verdade Ele é controlado pela verdade Quem crê nisso? Vamos lá Verso 26 Diz assim Quando vocês ficarem irados Não pequem Apaziga a sua ira Antes que o sol se ponha E não dê lugar ao Não dê lugar ao Diabo Mão Isso é muito sério É errado se irar? Sim ou não? O que vocês acham? É errado eu se irar? Não Não é errado Ele está dizendo aqui O texto Quando vocês ficarem irados Está dizendo Vai haver essa possibilidade Vocês vão se irar Mas ele tem uma vírgula Vírgula Não pequem Então irmão Nós vamos se irar O errado não é se irar O que é errado É a atitude Que você vai tomar Com o sentimento de ira É o que eu vou fazer Com a minha raiva É isso que está errado Eu falo que no futebol É onde nós conhecemos Quem é crente de verdade Inclusive eu Porque eu jogo sério Né Tom? Né Dan? Nós jogamos sério Os irmãos estão batendo Nós estamos batendo do outro lado Amizade é mesmo Vambora O que não pode é pecar Né meu irmão? Mas nós jogamos sério Não tem problema Então é a nossa atitude Que vai definir Se nós estamos pecando ou não A atitude Movida pela ira É isso que entristece O Espírito Santo E por que que Paulo orienta Que devemos Apaziguar a nossa ira Alguém sabe Por que que ele diz Ó Vocês tem que apaziguar Vocês tem que resolver A ira de vocês Irmão Por que que Paulo Está falando isso? Porque uma vez Não resolvida A ira é como Fogo que se alastra Você já viu alguém irado aqui? A sua mulher O teu marido O teu pai A tua mãe Os seus filhos Seja lá quem for O teu pai Você já viu alguém irado? Você já viu? Você já foi? Ou já viu? Você já sabe O que eu estou falando Ela quer pegar Falar Hoje eu pego Esse maldito Hoje não passa Né assim? Hoje Essa mulher Está enrolada Na minha mão Hoje ela vai ver Ela vai pra cá Misericórdia Né irmão? Mas somos assim Nós somos assim E isso É uma atitude Que entristece O Espírito Santo E qual que é a única forma De fazer com que Esse fogo Seja apagado Diga pro seu irmão Perdoe Fala pra ele Perdoe Mas pastor Não foi eu Que fiz de errado Perdoe Já falei isso aqui Eu nunca fui dormir Virar de bundinha Com a minha esposa Obrigado Enchi o saco dela Eu não quero conversar Agora não Só amanhã Amanhã não Amanhã A Deus pertence Eu usava a Bíblia Nós somos como neblina Amanhã você não sabe Se eu vou acordar morto Vamos resolver agora Né mulher? Agora Não mas eu não quero resolver Agora E nós resolvíamos Até meia noite Uma hora da manhã Resolvia Mas resolvia Aquela ira Cessava Alguém aqui Não levante a mão Já foi trabalhar Brigado com a esposa Ou com o marido Chega no trabalho E diz assim Ah aquele marido Aquele meu marido Olha eu não aguento mais ele Aquela minha mulher Eu não aguento Eu vou meter um Um chifre nela Eu não aguento mais aquela mulher Misericórdia Mas essa é a realidade O jovem O jovem irado com o pai Diz assim Não aguento mais minha casa Não aguento mais meu pai Não aguento mais minha mãe Quero sair de casa Quer sair da sua casa? Mas resolva Quer sair da sua casa? Resolva as pendências Perdoe Perdoe Pra que aquele fogo Não se alastre E você não pegue Você precisa entender isso Ninguém vai mais dormir De bundinho aqui Amém casais? Amém? Amém casais? Resolva Até no culto A Bíblia nos orienta Que se Se você souber Que teu irmão Tem algo Você souber Que teu irmão Tem algo contra ti Vá até ele primeiro Resolva E vem e traga a oferta Ah, mas não foi eu que fiz Se você souber Que ele tá Com ressentimento Tá irado com você Vá até ele Senta com ele Resolve E vem na oferta E vem e oferta Agora a pergunta que eu faço é Quantas vezes você já trouxe a oferta? Com problema com esposa Problema com os pais Problema com o marido Problema com a vida Quer apagar esse fogo de ira? Perdoe Diga pro seu irmão de novo Perdoe Quem vai perdoar A partir de hoje mais? Todo dia vai ter Oh glória Todo dia você vai perdoar Jesus orienta isso Jesus orienta Lá em Mateus 18,15 Que se seu irmão pecar Você tem que ir até ele Vai lá e resolva Senta com ele Resolva Apaga esse fogo da ira Porque senão Ela vai te levar a pecar Pô meu irmão Em nome de Jesus Entenda isso Por isso que Paulo diz Não Não dê lugar Ao diabo Uma pessoa irada É uma pessoa Presa fácil Pro diabo Lembra de Caim? Caim se irou Porque Deus aceitou a oferta de Abel E não aceitou dele Deus disse Caim Onde é que está teu irmão? É por acaso O ajudador dele Caim estava possesso de raiva Eu sempre falo Eu sempre falo que Caim Ele foi movido Ele foi movido pelo sentimento próprio Da ira Olha o que a ira pode causar Irmão A ira por si só Já é um sentimento maligno Dentro de nós Não precisou o diabo Possessar ali Caim A Bíblia não fala Que o diabo entrou em Caim E Caim matou Abel A Bíblia diz Que irmão Devido O motivo Desse ressentimento Ele matou o irmão Foi o primeiro homicida da Bíblia Por isso que nós precisamos Resolver os nossos problemas Porque quem não resolve os problemas Quem não perdoa Entristece o Espírito Santo Você está indo dormir mulher Sem resolver com teu marido Você está entristecendo o Espírito Santo Homem Você está indo brigado com a sua mulher Deitando Indo trabalhar brigado com a sua mulher E está entristecendo o Espírito Santo Não adianta orar A Bíblia diz Que se o homem Não tem uma boa convivência Com a mulher Deus não vai ouvir Sua oração E a mulher tola Ela destrói o lar A mulher sabe Ela edifica Então irmão São ensinamentos Para os doidos Eu não quero entristecer O Espírito Santo Você quer? Eu não quero dar lugar Ao diabo Você quer? Eu não quero Lá no versículo 28 Vai lá comigo Está acabando Oh meu Deus Ele diz Quem furta Não furte mais Antes trabalhe Fazendo o que é algo útil Com as mãos Para que tenha O que repartir Com quem estiver Em necessidade Resumindo aqui Sabe o que o Paulo está falando? Muitos de nós Acreditam que Paulo está direcionando Esses ensinamentos Aos escravos Que se converteu A evangelho Porque naquela época Os escravos Eles furtavam Dos seus senhores Paulo vai tratar isso Também Lá no Tito Capítulo 2 Verso 10 Dizendo Que o escravo Não furte E antes Sejam fiéis Aos seus senhores Mas irmãos Apesar de ser Talvez algo direcionado Eu acredito Que isso É para todos nós Porque todos nós Somos tentados A furtar A roubar Coisas Que não nos pertencem A pegar coisas Que não nos pertencem E isso Desagrada Em tristeza O Espírito Santo Judas Estava com Jesus E João diz Capítulo 6 Se eu não me engano Verso Capítulo 12 Verso 6 Que Judas Era ladrão Judas Era ladrão Olha por exemplo De Paulo Ralava Paulo não ficava Mendingando na igreja Dizendo Olha Nós precisamos Pagar dívida Olha eu tenho Tanta dívida Lá Irmão Não Paulo ralava Paulo era Construtor de tenda Paulo fazia tenda Paulo ganhava dinheiro Paulo era exemplo Para a igreja Dizendo Aquele que não trabalha Mas não coma Quem não gosta de trabalhar Não vai comer E olha que Paulo tinha autoridade Porque ele era apóstolo Autoridade para ser honrado Pela igreja Autoridade para ser Sustentado pela igreja Mas Paulo preferiu Trabalhar E nós precisamos Entender isso Porque nós vamos Ser tentados A pegar Coisa que não Nos pertence E isso Entristece O Espírito Santo Verso 29 Paulo diz Nenhuma palavra Torpe Sai da boca De vocês Mas apenas Que for útil Para edificar Os outros E aqui eu vou Finalizar E aqui eu vou Bater O significado Da palavra Torpe No original É Podre Ruim Impróprio Para uso Sem valor Paulo está dizendo Olha, nenhuma palavra Torpe Saia da boca De vocês E o problema Irmão De falar Palavras Torpes É que ela revela O coração Da pessoa Ela revela Quem teve o coração Transformado Crente não pode Falar palavras Torpes Crente com mais De um ano Dois anos Três anos De igreja Irmão Já era para ser Transformado Na sua maneira De falar Mas sabe por que Não é transformado? Porque não anda No espírito Sabe por que Não é transformado? Porque Irmão Anda com mais gentil Do que com Com crente Os amizades É mais gentil É mais incrédula Do que cristã Prefere gastar O tempo Assistindo Outras coisas Do que lendo A palavra Como vai ser Transformado? Ah, mas o espírito Transforma Transforma Mas o que cabe Você fazer Faça Eu conheço Crente Que palavrão É comum É comum Irmão Já pensou Os discípulos Chegando em Jesus Assim E aí Jesus Como é que está? Jesus Que calor dá P Jesus Jesus Tá Ó Calor dá Jesus Ó P Que P Tá difícil Viu Andar com você Viu Jesus Tá complicado Irmão Já parou Pra pensar nisso? Você viu isso Na bíblia? Agora nós temos O espírito santo Dentro de nós E o que sai Da nossa boca? Se andar Se os discípulos Andaram com Jesus Foram transformados Você não vê Uma linguagem Imprópria Podre Na bíblia Por que que a gente Tendo o espírito Santo de Deus Temos que viver assim? Fala pra mim Nenhuma palavra Podre Imprópria Ruim Sem valor Saia da boca De vocês Porque Aquilo que sai da boca De Jesus Em Mateus 12 34 O que a boca fala É o que tá cheio O coração Ai, não conhece O meu coração É só ver O que você fala Já conheço O teu coração Ah, você não sabe O meu Não julguei O meu Bom, é só A maioria das palavras Que você professa Já dá pra entender O teu coração É bíblico Paulo diz em Romanos 3, 14 Que a boca do pecador É cheia de maldição E amargura Já viu gente amargurada? Já viu? Não tem gratidão Não tem graça Não tem louvor Não tem Boca de pecador Só tem maldição E amargura Ai Aí Paulo vai dizer Em Romanos 15 Capítulo 6 Que a boca do cristão Libera louvores Tô passando pela prova Tô dando glória a Deus Tô sendo perseguido Tô passando dificuldade Glória a Deus Tudo dá graça Graça O cristão vive assim Ah que merda Merda de vida Desculpa Perdão da palavra Mas vamos ser sinceros Igreja Não aguento mais Essa merda de vida Não irmão Tá difícil Obrigado Jesus Me ajuda Me capacita Espírito Santo De Deus Eu sei que eu não vou ser esquecido Eu sei que o Senhor me ajudará Nas minhas necessidades Eu vou ser fiel Bendito seja o nome do Senhor Como Jó No eu vi E no eu voltarei Bendito seja o nome do Senhor Na boca do cristão Na boca do cristão Não tem murmuração Na boca do cristão Não tem amargura Na boca do cristão Tem louvores Na boca do cristão Não tem palavrão Não tem palavras torpe Não tem maldição Não tem ofensa com a esposa Não tem ofensa com o marido Não tem ofensas com o pai Não tem ofensas com o filho Porque da boca do cristão saem louvores Ah pastor, você não conhece o meu marido Ah pastor, você não conhece a minha esposa Você não conhece meus pais Se ele é crepe, da boca dele tem que sair louvores Se está saindo outra coisa É porque é um pecador e precisa nascer de novo Precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida Não podemos aceitar mais Viver como pecadores Não podemos mais entristecer o Espírito Santo Não podemos Você não pode se conformar, crente De dizer, ai, não, não senhor, me perdão Você não pode se conformar Senhor, me perdoa pelo que eu falei Espírito Santo, me perdoa Espírito Santo, me ajuda A usar minha boca para abençoar E não para amaldiçoar Tiago diz que quem controla a língua é maduro Está controlando a língua, mulher? Está controlando a língua, homem? Tiago vai dizer Que nós não podemos bem dizer ao pai Com a nossa boca e amaldiçoar o nosso irmão Feito a semelhança de Deus Não adianta vir à igreja hoje E sair daqui e começar a amaldiçoar pessoas Não Isso entristece o Espírito Santo O Espírito Santo habita em nós Para usar a nossa boca para abençoar as pessoas Quando você usa a sua boca para falar mal de alguém Ou amaldiçoar alguém Ou gritar, ou ofender, ou falar palavrão Você está entristecendo o Espírito Santo E o convite do Espírito Santo para nós hoje é Se arrependa Nasça de novo Peça-me ajuda Peça-me ajuda que eu te darei ajuda Eu vou transformar você Eu vou mudar seu interior Ei, faça o que é possível fazer E para finalizar Ele diz, ó Livre-se Da amargura Livre-se do ressentimento Livre-se Peça perdão Ele está dizendo Seja Como ele diz no capítulo 5 Imitadores de Deus Sejam bondosos Atenciosos Uns com os outros Perdoando mutuamente Como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus Perdoe Ame Seja compassivo Seja atencioso Tenha paciência Não entristeçais O Espírito Santo Vamos orar? Será que você pode ficar em pé? Vamos orar, pedir isso Ao Espírito Santo de Deus Amém